Bom, uma boa notícia para variar, hein? Parece que a reforma tributária está fazendo água. Que coisa boa! Essa notícia foi sugerida por Matheus de Oliveira, Direita Travequeira de Caminhão, Edu CWD, Fábio RJ e impressora do Paulo Guedes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, o Paulo Guedes deu a entender numa conversa recente, numa entrevista recente, que prefere não fazer reforma tributária a piorar o sistema atual. E por que ele está falando isso? Porque o sistema... Vocês lembram da reforma tributária? A gente falou sobre ela aqui. Eu falei para vocês desde o início que eu sou contra. Toda reforma tributária aumenta imposto. Não tem jeito, não tem alternativa que não seja isso. Porque o que acontece é o seguinte, como eu falei naquela época, o governo pode até originalmente mandar uma proposta para a Câmara que, em tese, diminua os impostos ou mantém os impostos iguais e só simplifique a coisa. Mas o que inevitavelmente vai acontecer? Alguns entes, alguns estados ou municípios vão dizer Ah, não, mas isso aí prejudica o meu estado. Isso prejudica o meu município. Aí não pode, não sei o que lá. E daí vai pressionar os deputados contra isso. Pior, pessoas que têm muito dinheiro, grandes empresários, grandes indústrias, também têm lobbies lá. Se a indústria vai ficar prejudicada, se o investimento vai ficar prejudicado, se aquele multimilionário vai ser prejudicado com a reforma, aí ele vai botar um lobista lá no Planalto, lá no Congresso, conversando com os deputados todos para dar um jeito de não passar aquela mudança que prejudica a ele. Sabe qual é a única pessoa que não tem lobista nenhum nessa história? É, pois é, eu, você, nós aqui embaixo que pagamos o imposto. No final das contas, quem não tem lobista lá somos nós. No final das contas, a gente que se ferra. Das duas, uma, ou o Congresso empurra esse troço para aumentar imposto para quem não tem lobista, nós, ou então a coisa não passa. É o que está acontecendo. Repara o que aqui nessa outra notícia está falando que o Lira está chateado já com o governo porque o Paulo Guedes está ensaiando desistir da reforma. Eu acho ótimo. Tem que desistir mesmo. Tem que desistir dessa reforma. Então, toda reforma tributária é para aumentar imposto. Deixe do jeito que está. Ah, mas imposto no Brasil é um absurdo. É caro demais. É complexo. Tem que contratar um contador 35 horas por dia para poder fazer a conta de quando tem que pagar imposto. Eu concordo. É um absurdo imposto no Brasil. Não vai mudar. Não tem jeito. Não tem como mudar. É o tipo da coisa que, devido aos incentivos que existem no Estado, só piora. Toda vez que mexer imposto, vai ser para pior. Não tem nenhuma possibilidade lógica de... É igual você lutar contra a entropia. Não adianta. A entropia do universo sempre aumenta. Não tem jeito. A confusão das leis brasileiras, tributárias e eleitorais sempre aumenta. Não tem jeito. A lei tributária brasileira sempre vai piorar com o tempo. Então, é o que está acontecendo. O governo botou lá, já vai para a terceira tentativa de acordo, segundo eles dizem aqui, porque sempre tem alguém que fica insatisfeito. Ah, o Estado vai perder uma receita. Ah, o município vai perder receita. Ah, não sei o que lá, a indústria nacional vai perder receita, ou vai ter que pagar mais imposto. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. No final das contas, sempre empaca. O fato de... Paulo Guedes está falando que não vai... Que se for para piorar, vai tirar o imposto de renda, é altamente positivo. Ele está subindo pontos no meu conceito. Porque esse é o problema que eu falei desde o início. Reforma tributária, vai acontecer isso. A reforma original poderia até ter alguma coisa interessante, poderia realmente simplificar impostos, melhorar a forma de cobrança, cobrar de quem pode pagar mais, não sei o que lá. Olha só, o ponto importante aqui, tá? Imposto é sempre roubo. Todo imposto é roubo. Mas dito isso, como a gente tem aqui, está vivendo ainda sobre um Estado que tem um monte de arma apontada para a nossa cabeça, muitas vezes a gente é obrigado a pagar imposto para preservar a nossa vida e nossa liberdade, então, no final das contas, é bom que tenha menos imposto, que seja cobrado no mínimo possível. Veja, de novo, não estou justificando imposto aqui de maneira alguma. Nós libertários entendemos que o princípio básico da coisa é se você é obrigado a pagar contra a sua vontade, isso é roubo. Não tem jeito. Não tem alternativa. A saída para a sociedade como um todo é a sociedade de leis privadas, em que você adere livremente a um governo, paga imposto para aquele governo que você vai cobrar a segurança dele. E aí deixa ter um mercado de governos para prover segurança para as pessoas. Isso é o ideal. Porque daí não tem mais imposto. Não é mais algo que você obrigatoriamente paga. É um serviço que você contrata de empresas de segurança. Essa é a ideia. Então, não tem justificativa ética nenhuma para imposto. Mas é o que eu falo para vocês. Eu acho que o libertarianismo, o anarcocapitalismo, é a nossa realidade daqui a alguns anos. Mas fechar o olho para o que vai acontecer amanhã é besteira. Eu vou estar aqui no Brasil ano que vem. E eventualmente posso ser obrigado a pagar imposto. Alguém pode apontar uma arma na minha cabeça e falar ou paga imposto ou vai para a cadeia. Eu vou fazer o quê? Eu vou peitar o pessoal? Não tenho como. Então, no final das contas, seria bom uma boa reforma tributária se isso fosse viável. Só que isso não é viável. Toda vez que se fez reforma tributária no Brasil, o roteiro foi exatamente o mesmo. Começa com o governo querendo ah, não, vamos simplificar os impostos. A carga tributária no Brasil é alta e os impostos são muito complexos, não sei o que lá. Vamos simplificar os impostos. Aí cortam um imposto ou outro, juntam um imposto ou outro para dizer que simplificou. No final das contas, sai no final da reforma a mesma complexidade de antes. Se não mais complexo ainda. Se não mais complicado ainda. E com aumento de alíquota. Com aumento de arrecadação. Porque no final das contas é o que acontece. Ele encaminha a reforma. Originalmente, pode até não aumentar imposto para ninguém. Ser a mesma carga. Mas daí o Estado A fala ah, não, mas espera aí. Mas isso aí, esse imposto prejudica o meu Estado. Não sei o que lá. O município B vai lá. Não, mas esse imposto aí prejudica o meu município aqui. Então muda isso, muda aquilo, muda aquilo outro. No final das contas, sai do outro lado. Mais complexa ainda do que entrou. Ou tão complexa quanto entrou. E com aumento de imposto. Deixa pra lá negócio de reforma tributária. Fico muito feliz que o Paulo Guedes esteja desistindo desse troço. Tem que desistir mesmo. É ruim. Não tem jeito. Ah, mas a carga tributária brasileira é um absurdo. Essas leis, esses impostos, não sei o que lá. Meu amigo, não tem jeito. Assim, se você quer ficar dentro da lei, se você quer pagar imposto tudo certinho, o jeito que tá hoje é o jeito mais simples. Qualquer coisa que eles mexam vai piorar a situação pra você. Pode ter certeza disso. Talvez não pra você se você for um industrial, um grande industrial, um cara que tem um lobista lá no Congresso. Porque lembra, quem tem lobista faz a pressão lá na hora. Cara, é ótimo. Os deputados obedecem. Você acha que não? Lógico que eles obedecem. A merda só é pra nós, meu amigo. Pra classe média, classe baixa, pobre. É quem mais paga imposto aqui no Brasil. Se você não percebeu ainda, quem banca o Estado brasileiro é classe baixa e classe média. E classe rica, meu amigo, não dá um jeito fácil de se virar com esse dinheiro aí, de tirar o dinheiro do Brasil, de dar seu jeito. É classe baixa. É por isso que eu falo assim, você fala assim, ah, não, mas o SUS é de graça. Não, o SUS não é de graça. Ele é pago pelos impostos. Ah, mas então, o pobre usa o SUS, mas ele não paga o SUS. O que paga é o rico. Não, quem paga o SUS é o pobre. Porque quem paga imposto no Brasil é o pobre. Porque é o único que não tem o lobista lá em Brasília, não tem alguém pra ficar enchendo o saco do deputado na hora de aprovar a reforma tributária. Aí acontece isso. Tô torcendo. É isso mesmo, Paulo Guedes? Pode cancelar esse troço. Tomara que o Lira fique puto, mesmo tire de pauta e pare de votar esse troço. Excelente. Acaba com esse negócio de reforma tributária. É pra não ter mesmo. É horrível o imposto no Brasil? É. Deixa quieto. É menos pior do que mexer. Infelizmente. Outra alternativa, daqui a pouco o governo tá quebrando mesmo. A gente sabe, o governo tá com prazo de validade. Cada vez mais pessoas tão usando criptomoedas, tão fazendo negócios fora da vigilância estatal. Então, meu amigo, o governo vai quebrar mesmo. Não tem problema não. Daqui a pouco não vai fazer nenhuma diferença. E só pra complementar e aproveitar a linha, o Paulo Guedes quer criar a moeda única do Mercosul que tornaria o Brasil a Alemanha do bloco. Pô, Paulão, é foda, cara. Tira o emprego dos comerciantes desse jeito, pô. Os caras querem fazer piada, querem criar coisa e tu já faz a piada direto assim, porra. Não deixa nem oportunidade pra gente fazer uma piadinha, porra, caraca. Que merda, cara. Dizem que a moeda do Mercosul vai ser a mierda, né? Moeda especial, inclusiva, de sei lá o quê. É, meu amigo, eu só não fico preocupado com isso que eu sei que não tem chance de acontecer, então tá bom. Tá bom, Paulão, investe nisso daí. Investe nisso daí que, pelo menos, e deixa de lado reforma tributária. Melhor coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a fazer este programa.